Por que é importante se batizar? Jesus ensinou que os cristãos precisam se batizar. Para isso, a pessoa precisa ter forte fé em Jeová, viver de acordo com o que ele diz que é certo e dedicar sua vida a ele. 1 João 5,3 diz, Seu amor por Jeová foi aumentando à medida que você aprendia mais sobre ele. Com certeza você quer continuar se achegando a ele para sempre. Mas será que isso é possível? Sim, Jeová pede para você alegrar o coração dele. Você pode fazer isso por meio de suas palavras e ações. Assim, seu modo de vida vai mostrar que você realmente ama a Jeová. Esse é o melhor objetivo que você pode ter na vida. Como você pode mostrar que ama a Jeová? Primeiro, faça uma oração especial se dedicando a ele, ou seja, prometendo servi-lo para sempre. Depois, mostre a outros que você já se dedicou a Jeová por meio do batismo. O batismo é um passo muito importante. Você vai dar início a uma nova vida, vivendo não mais para você, mas para Jeová. Isso pode parecer uma decisão muito grande, e realmente é. Quando você dedica sua vida a Deus e se batiza, você tem o privilégio de dar algo muito valioso para Jeová. Você pode dar a Jeová sua lealdade e seu serviço de coração. Com certeza, esse é o melhor modo de usarmos nossa vida. Sem dúvida, o melhor motivo que existe para alguém se batizar é o amor por Jeová.